Vou começar no começo para falar especificamente na parte de fontes. Vamos lá, gente. Fontes. Muitos de vocês acabam querendo pegar as fontes, e é totalmente compreensível isso, para que você agregue ao seu design, agregue ali a sua parte visual, dê ali uma estética, um acabamento muito mais interessante. E isso é muito louvável, isso é muito, de fato, interessante. Porém, um primeiro ponto que a gente precisa realmente entender aqui sobre a questão das fontes é que as fontes não são apenas um aparato estético. O que isso significa na prática? Que não é apenas para ficar bonitinho. Se não dá para ler, eu já vou te dizer, não vai te servir de muita coisa. Você pode jogar na lata do lixo. Então, o primeiro ponto é, uma fonte precisa cumprir o seu principal objetivo, que é a leitura. Eu já falei sobre a questão da escrita. E a escrita nada mais erra do que o termo técnico de grafia. A grafia é aquilo que a gente usa para poder escrever e tal. A grafia, mão, tem a ver com grafo, que é um termo utilizado para a letra, para a forma gráfica daquilo ali. Tá bom? Então, e aí vem a tipografia. A tipografia é a grafia dos tipos. Essa seria a parte técnica disso aí. E o que é a tipografia? Nada mais é do que o que a gente chama, usualmente, de fonte. Tipografia é o termo técnico para se denominar fonte. Se tornou fonte depois porque, por algum motivo, alguém colocou como fonte lá, fontes com T mudo em inglês, e aí foi traduzido para o português dessa forma aqui também. Mas o termo principal que vocês vão achar aí, termos técnicos, livros, videoaulas, coisa de design mais aprofundado, vocês vão achar por tipografia. E tem a ver com a escrita e o objetivo principal disso daqui, principal, tá? Não quer dizer que isso tem que ser apenas. O objetivo principal da maioria das fontes, eu vou colocar aqui, da maioria das fontes ou tipos é a leitura. Claro, vão ter tipos, vão ter fontes que são mais artísticas, que são mais onduladas, que são mais para passar um sentimento, um atributo, uma sensação. Essas fontes, elas fogem um pouco a regra, porque elas são mais um contexto mais visual do que propriamente de leitura, tá bom? Então, mas a maioria das fontes, elas servem para quê? Para você bater o olho e você fazer o quê? Você ler. E nada adianta você ter uma receita de médico, que ele vai te passar, lá tá com uma grafia linda, vamos dizer assim, né? Com a munheca dele aqui, do médico e tal, e ele entregar para você e você não conseguir ler, você não conseguir ver porcaria nenhuma. Então, a ideia aqui da grafia das fontes, nesse ponto que eu vou tratar aqui com vocês, é a questão, de fato, da leitura. Porque existe até o handwriting. Deixa eu pegar aqui, não estava no script? Tem o handwriting, que seria, então, a ideia da caligrafia, né? A caligrafia e tudo mais. E vai ter a caligrafia artística. Por exemplo, aqui é uma fonte, né? Teoricamente, específica, criada aqui com essa mão aqui, com esse cara que desenhou em cima. Ele desenhou algo específico para isso daqui. Se ele quisesse transformar isso em algo replicável, ele transformava isso em uma tipografia. Onde lá atrás, por exemplo, né? Tinha aquelas máquinas. Se você for pesquisar aqui por tipografia, você vai ver que existiam, então, máquinas. Essas máquinas aqui, quando a escrita começou a ser muito mais compartilhada, né? Na era industrial, você teve aí todo um procedimento onde você colocava fontes diferentes. Como se fosse uma máquina de escrever. Quem ainda é da época da máquina de escrever? Mas uma grande máquina zona, ia batendo as fontes no papel e aí marcando os papéis para fazer esse formato aqui. Depois, com a modernidade, né? Chegou, então, a tipografia aqui. Algo mais digital, algo mais no sentido. Mas os conceitos acabam funcionando melhor. Não é a aula de tipografia. Quem sabe no futuro a gente trate um pouquinho mais sobre isso. Mas pronto. Esse, então, seria a introdução aqui do começo do que a gente precisa falar.